Agradecer a presença e destacar aqueles que estiverem com a gente, peço também para que venham para a nossa frente de honra os coordenadores das barracas da Expo Assis, da nossa festa das nações. Temos da barraca alemã a Rosilene Figueira Dias, também da barraca espanhola Marco Antônio Trentinho Marques, também convido para a nossa frente da barraca portuguesa o Walter, representando a etnia portuguesa, também da barraca brasileira o coordenador José Henrique de Oliveira Neto, o Roberto Casama representa a barraca japonesa e a barraca italiana representada pela região. Também gostaríamos de convidar aqui a nossa chefe do núcleo regional de educação, a Marineide Azevedo Diotto. Marineide, por favor, também agradecer a todos os demais secretários municipais que estão conosco, os nossos comerciantes, os expositores. Temos aqui representantes de todos os segmentos da sociedade, agradecer muito aqui a presença do nosso Apolinário, que é o comandante do nosso Corpo de Bondeiros, do posto aqui do município de Assista do Briã. Quero agradecer a presença do Daniel, que é o nosso comandante do tiro de guerra 05-015, agradecer a polícia militar também que é muito parceira através do nosso Keller, que é o comandante, estará presente também de forma bastante efetiva e importante durante a Expo Assis. E também, claro, é o André Mendes, nosso delegado da Polícia Civil, o nosso muito obrigado a todos. Nesta oportunidade, também gostaria de agradecer a presença da imprensa falada, escrita, vista e assim por diante. Rádio Pitiguara, FM que me assiste a Tobriã, Rádio Vale Verde também fazendo a cobertura, Rádio Massa também presente conosco, o Jornal Regional, que nesse momento, inclusive, também faz a transmissão ao vivo da festa de lançamento da Expo Assis, TV Anérica do nosso município, também aos jornais A Voz do Paraná, Jornal de Fato, e também o canal Policial Web, também acompanhando nossa festa de lançamento da Expo Assis 2019. E 2019, mais uma vez, obrigado à presença de todos. Ao longo dos seis anos e seis meses deste governo, ou seja, de 2013 a 2019, tem sido, claro, visível a transformação de Assis Antobriã numa administração que finalmente vem trabalhando em benefício da população. São obras e investimentos que estão promovendo uma verdadeira evolução em nosso município e isso vem, claro, sendo reconhecido a nível regional e em todo o Paraná. Assis Antobriã, como eu costumo dizer, passou a ser protagonista e não apenas uma cidade coadjuvante, como foram nos últimos anos. Nos últimos anos, anteriores a 2013, claro, porque tudo se transformou, né, nos, de fato, últimos anos. E hoje o município vem sendo conduzido de forma brilhante pelo prefeito João Pegoraro, com a sua experiência política de 40 anos. Ele recebeu nas mãos um grande legado do ex-prefeito Marcelo Migueleto, que no ano passado renunciou ao cargo para concorrer nas eleições de 2018 e ser eleito deputado estadual, sendo hoje o deputado da região oeste do Paraná. Além, claro, de todo o trabalho para melhorias na infraestrutura da cidade e no aprimoramento do atendimento à população, o governo municipal também proporciona opções de lazer às famílias que escolheram viver aqui na nossa terra, viver em Assis Antobriã. E o maior exemplo dessas opções é a nossa Expo Assis. E a partir do momento em que esse governo passou a administrar o nosso município, ninguém mais paga para prestigiar a maior festa de Assis Antobriã, podendo assistir a grandes shows musicais, a grandes artistas bem de perto, com entrada franca ao Centro de Eventos Ângelo Viqueleto. Neste ano, no dia 20 de Agosto, a cidade de Mora da Miga, como é carinhosamente conhecida, completará os seus 53 anos de emancipação político-administrativa. E para celebrar em grande estilo, nos dias 17, 18, 19 e 20 de outubro, acontecerá a Expo Assis 2019. Inicialmente, passo a palavra para ele que representa essa entidade, que é super parceira também da Expo Assis, assim como é a Câmara de Vereadores, me reviro a ACIAC. Inicialmente, passo a palavra então para o Eugenilson Gonçalves, presidente da nossa associação comercial. Eugenilson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos. Uma saudação ao Pregoraro, nosso prefeito, ao Marcel, nosso deputado. Estender esse cumprimento a todos da Frente de Honra. Uma boa noite a todos. A Expo Assis está aí, como diz, né? Parece que estava longe, mas está chegando e a programação está toda feita. Como tem aquela mensagem bíblica, né? A Mestre é grande e os operários são poucos. Vamos pedir ao Mestre que mande operários, mais operários. Então, esse trabalho da Expo Assis que nós fazemos, nós mostramos aqui o que nós temos de melhor. Nós mostramos aquilo que dá certo no nosso município. Então, a festa é uma grande... Ela mostra a grandeza do nosso município. Então, a importância de se fazer Expo Assis. E a Associação Comercial está presente com toda a sua exposição comercial e industrial. Estamos preparando, já estamos vendendo, né? Todos os espaços, com certeza, vai se fechar todos. E como sempre foi, a festa vai ser um grande sucesso e vai mostrar sempre a nossa grandeza. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E, oportunamente, claro, agradecemos aqui a presença de todos os empresários, né? Os, de fato, colaboradores também com a festa. Muitos estarão expondo durante a Expo Assis. Obrigado pela presença de todos na oportunidade, sendo representados pelo presidente da SIAC. E a nossa Unibac representa várias entidades beneficentes. Obrigado pela presença dos representantes também que estão conosco. Muito obrigado e vem aí, Expo Assis, todos estão convidados a não só festar, mas também a estarem trabalhando nessa grande festa. Também passo a palavra para ele, que é da Comissão Central Organizadora, nada mais, nada menos do que o presidente da CCO, Rodrigo Furlan, o nosso secretário-geral ou o administrador-geral em finanças. Rodrigo, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, prefeito. Boa noite, Marcel. Cumprimento todos aqui da frente, já nominados. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é um prazer enorme recebê-los vocês aqui. A comissão começou a se reunir no finalzinho de fevereiro, foi quando começou efetivamente a gente trabalhar para organizar essa festa. Hoje vencemos a primeira etapa, que é a definição das datas, as definições dos shows. E com certeza estamos trabalhando para que a Expo Assis continue sendo uma das maiores festas do Oeste do Paraná e quem sabe um dia uma das maiores do Paraná também. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo Furlan, nosso adivinista-geral, presidente da Comissão Central Organizadora. As ações do Executivo têm sempre o suporte, sempre também o suporte do nosso poder legislativo. Ele representa, então, os demais vereadores aqui na fala, presidente da Câmara Municipal, vereador Odilo Tenning. Odilo, boa noite. A Câmara, claro, autorizando essa grande festa para que possamos estar juntos em outubro. Boa noite, William. Boa noite, prefeito. Deputado Marcel, ao cumprimentá-los, cumprimento os demais que fazem parte desta frente de honra. Cumprimentar meus colegas vereadores que aqui se fazem presente, os senhores e as senhoras, que é quem de fato fazem a Expo Assis. Nós, é claro, como vereadores, temos sempre o ônus de podermos autorizar os recursos necessários para a realização. E nem sempre esses recursos são bem entendidos ou bem recebidos por alguma parte da população. Mas nós sabemos que mais de 90% do povo de Assis-Chateaubriand aprova os moldes com que a Expo Assis vem sendo realizada nos últimos anos. Mais de 90%. Portanto, nós trabalhamos na Câmara Municipal, ao lado dos colegas vereadores, juntamente com o Poder Executivo, com o deputado Marcel, para que nós possamos atender da melhor maneira possível a vontade e os anseios da nossa população. Portanto, para aqueles que criticam, é porque nunca fizeram uma festa do porte que se faz hoje em Assis-Chateaubriand. Isso é feito não graças ao deputado, só ao prefeito, aos vereadores, graças a vocês. São vocês que aqui estão, juntamente com os demais voluntários e a sociedade chateaubriandense, que de fato fazem a Expo para o restante da população. É isso que nós temos certeza absoluta, que nós teremos mais uma vez este ano, um grande sucesso, uma grande festa, onde todos nós juntos, irmanados, em um único objetivo, fazermos a maior festa para o povo de Assis-Chateaubriand. E é isso que nós, enquanto vereadores, estamos à disposição sempre do Executivo, para que juntos nós possamos fazer o melhor para Assis-Chateaubriand. E a Expo Assis é uma parte dessa, onde nós oferecemos para a população uma festa com portões abertos, para que todos possam participar. Não há exclusão na Expo Assis-Chateaubriand. Todos estão convidados e participam. Um abraço a todos, vamos juntos, fazermos mais uma maior festa da nossa região. Um abraço, obrigado. 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 A minha esposa, que aqui está, a dona Helena, presidente da Câmara e também a sua esposa, fazendo isso. Cumprimento a todos. Cumprimento ao Eugênio, ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os empresários, Inclusive que colaboraram e ajudaram para que a nossa Hoje a nossa festa aqui, o nosso lançamento da Expo Assis pudesse acontecer Quero agradecer muito ao Roque, da Cevale Roque Ao agradecer, agradecer a todos que ajudaram e colaboraram Quando eu pedi para falar primeiro do que o nosso deputado E cumprimentar a nossa rainha ali que foi sentada, a menina bonita Obrigado pela presença Quando nós pensamos e falamos da organização de Assis-Chateaubriand Da grande transformação, faz-nos lembrar Marcelo Miqueleto Marcelo Miqueleto, que assumiu o município, com a sua equipe Com o apoio dos vereadores, inicia um grande trabalho de transformação em Assis-Chateaubriand Assis-Chateaubriand inicia-se um canteiro de obras E nós vemos aqui o quanto Marcelo fez e tem feito por Assis-Chateaubriand E vai fazer O canteiro de obras continua em Assis-Chateaubriand Marcelo continua ajudando o governo do estado Eu tenho certeza, Marcelo, que quando nós falamos de uma festa bonita Que é organizada pelas lideranças, pelos empresários, pelos coordenadores das entidades Aqueles que trabalham muito antes da festa acontecer E trabalham depois que a festa aconteceu também Nós temos que agradecer Mas nós não vamos esquecer nunca Quem iniciou a grande transformação do município de Assis-Chateaubriand Que é o nosso deputado Marcelo Miqueleto Marcelo, muito obrigado por tudo o que tem feito em Assis-Chateaubriand E a vocês empresários Eu tenho dito e vou dizer sempre Que se a transformação ela acontece É porque nós temos empresários Que acreditam em Assis-Chateaubriand e investem aqui E isso acontecendo é mais emprego e melhor qualidade de vida A nossa obrigação como prefeito Com o apoio dos vereadores E com o deputado estadual Marcelo Miqueleto É fazer com que as obras continuem É fazer com que a transformação de Assis-Chateaubriand Não seja só para Assis-Chateaubriand Seja para a região e para o estado do Paraná Portanto, muito obrigado Que Deus os abençoe Obrigado nosso alfibrião, prefeito de Assis-Chateaubriand João Aparecido Pegoraro E todo esse legado a qual o prefeito citou Foi deixado por ele que hoje é o não deputado estadual de Assis-Chateaubriand Mas da nossa região oeste e claro também de todo o estado do Paraná Passo a palavra para ex-prefeito Hoje deputado estadual Marcelo Miqueleto Boa noite Marcel Ou boa noite Miqueleto assim conhecido Bom gente, boa noite a todos Que fazem presente nesse recinto E quero testemunhar a todos vocês Que essa casa é uma casa diferente para mim Quero aqui agradecer imensamente o Valdemar do Sindicato Porque quando eu entro aqui dentro desse recinto Lá na porta Eu visualizo a imagem do meu saudoso pai E muita coisa passa na minha cabeça E todas as vezes que eu venho aqui A gente relembra coisas boas Que meu pai sempre fez Eu quero aqui testemunhar a todos Que já senti a saudade de ver tantos rostos conhecidos Amigos Agora que a gente tem trabalhado bastante Não só aqui por Assis Mas pela região Fiz já de ontem para hoje quase que sete municípios Acabei de vir de Brasil, Andes do Sul Que é aniversário do município Voltando, tomando banho para vir aqui hoje Tenho caminhado muito, andando bastante Mas sinto a falta, o cheiro, o abraço Das pessoas que têm esse contato direto com a gente E aqui se sintam todos abraçados por mim Pela minha esposa, Franciane Pela nossa família Que continua aqui Não fui embora de Assis Meus filhos estudam aqui Minha esposa está aqui Fico só de segunda, terça, quarta E as vezes quinta-feira em Curitiba Despachando, votando dentro do plenário Fazendo os projetos de lei Acompanhando o governador Mas final de semana Estou caminhando pela região Mas sempre aqui na nossa cidade Então testemunhar a vocês Que fazia dia a dia Que estava com saudade De ver tantos rostos aí De amigos e parceiros Que me ajudaram enormemente A chegar onde cheguei Fazer uma saudação especial Ao Pedro Horário Sempre fazendo essa gentileza Me deixa até assim Sempre me colocando por último Para falar Quem tem que falar é o prefeito Entendendo? É o chefe da casa É ele Mas sempre me faz essa gentileza Agradeço imensamente Sabe por meu carinho Da minha irmandade Do meu compromisso Com a Sistema Tobriã Com a gestão pública Que vem fazendo Dando continuidade A todos esses investimentos Que pipocam todos os meses Aqui no nosso município Obras, convênios Tanta coisa boa Que vem acontecendo Quero em nome da Nossa primeira dama Aqui saudar todas as mulheres também Saudar os nossos vereadores Todos que estão aqui Meus grandes amigos Companheiros Que me ajudaram E que continuam ajudando A gestão pública De Assis de Tobriã E fique tranquilo Que não tem ônus nenhum Fazer uma festa bonita Sadia Responsável Como a Sistema Tobriã faz Pode ter uma pequena parcela Mas mais de 90% Do povo chateaubrandense Da região Não fica mais Sem essa festa Diferenciada Como nós fazemos Que é uma festa De graça Para toda a população Chateaubrandense Da região Faz uma enquete E peça Para novamente Voltar a população A pagar Para entrar na festa De Assis de Tobriã Se aí sim Vocês não vão sim Ser Levar o ônus Porque O povo Chateaubrandense A região Todos que fazem parte Também merecem Ter esse gesto De gratidão Fazendo uma festa bonita Porque sabe O que mais interessa Nisso tudo aqui Isso tudo que nós estamos fazendo É fazer as entidades Que estão aqui representadas Por essas barracas Receberem os recursos Substanciais Que a festa Deposita todas elas É essa A chave A cereja Do bolo Da Expo Assis É colocar dinheiro No caixa Das nossas entidades Que cuidam Principalmente Das pessoas Mais necessitadas E humildes Da nossa cidade Então o interesse Então o interesse coletivo De todos nós De se dar as mãos De fazer esses atos Voluntários De participar Quatro dias De madrugada Fazendo seus compromissos É para ajudar Pessoas de bem Pessoas humildes Ajudar as entidades E as arrecadações Desde quando nós Iniciamos os portões Abertos Da festa É substancialmente Muito maior Do que era Dividido Para as entidades Ou eu estou Falando algo Grego Então não tenho Medo nenhum De dizer Que a nossa festa É uma das maiores Festas Do estado Do Paraná Não mais Do oeste Do Paraná Porque não tem Festa na região Que coloca 50 mil pessoas Ou a média Por dia De portões Abertos Esse é o nosso Diferencial Eu não tenho Vergonha De dizer isso De dar oportunidade A todo o povo Chateaubrandense Da região Esse tratamento Diferenciado Colocando Pessoas humildes Para assistir Grandes shows Que nunca teriam A oportunidade De visitar De visualizar De participar E tendo oportunidade Na hora Que antes tinham Que pagar Para entrar E que não vinham Hoje come Com a sua família Dentro do pavilhão Do lado das pessoas Que tem condição financeira Então nós temos Que fazer sempre Se colocar No lugar Das pessoas Mais humildes Quando eu fui Candidato Pela primeira vez Muitas pessoas Me pediam isso Porque não tinha Oportunidade De entrar na festa De ir nos shows Ir com a sua família Toda Não isso é um dia Um filho No outro dia A mãe No outro dia O avô Vai todos os dias A família toda Felizes De ter oportunidade De assistir grandes shows Eu quero parabenizar A Câmara de Vereadores As entidades todas O prefeito Por não terem afrouxado Por alguns Pequenos Que ficam tentando Denegrir Essa grande imagem Da nossa cidade Porque aqui nós estamos De portas abertas Abrindo a Cixateaubriand Para todo o povo Paranaense Para vir conhecer A nossa cidade Que hoje é uma cidade Polo Uma cidade Para frente Uma cidade Que está fazendo A diferença Não é mais Uma cidade Coadjuvante É uma cidade Hoje que gera Riqueza Prosperidade Qualidade de vida Temos muitas coisas Ainda para avançar Mas hoje A Cixateaubriand É uma referência Na região E no estado do Paraná Então eu queria Dedicar Esse dia Agradecer imensamente A todas as entidades A CIAC As entidades todas Nós estamos fazendo Um ato aqui Gente De solidariedade Eu sei o quanto É difícil Para todos vocês Passarem quatro dias Trabalhando Guarduamente De dia De noite De madrugada Sendo voluntário Mas isso é um ato nobre Porque os recursos Que são arrecadados São para as entidades Não fica nada Para o caixa da prefeitura Tudo é dividido Para o hospital Para a DAVE Para a PAI Para o Lines Para todas as As entidades aqui É para colocar dinheiro Para dar sustentação A essas entidades A continuar cuidando Das pessoas Que mais precisam Do braço amigo Então eu quero Agradecer imensamente A todos vocês Por participarem Fazer o prefeito aqui Fazendo hoje Um ato aqui De lançamento Dessa expo a CIS Dizer a todos vocês Que eu estou muito feliz Hoje De ter tido essa coragem De ter me colocado A disposição Do povo paranaense Porque eu sei Estou visualizando A CIS Chateaubriand Não mais Nos próximos 5 anos É nos próximos 10, 15 anos Vocês não tem ideia Do que essa cidade Vai ser para frente Vocês comerciantes Empresários A minha função Hoje É de trazer Condições Para a nossa cidade Suportar Daqui a alguns Alguns meses E quero dizer a todos vocês Que graças a Deus Chegaram consensos As nossas cooperativas A frimeza Agora com o plano safra Saindo As taxas de juros Vai iniciar ainda Até outubro, novembro Quase 2 mil pessoas Que vão estar Naquele canteiro de obras Está aqui agora A própria Cevalle Fazendo o lançamento Daqui a alguns dias Desse hipermercado Mais de 300 pessoas Vão trabalhar lá dentro Mais de 70 milhões De investimentos E o que que eu agora Tenho que fazer Como deputado É o que eu já tenho Conversado Com o Pedro Horário Ele vai me ajudar Nesses projetos Eu tenho que fazer O governo do estado Governador Ratio Júnior Olhar com responsabilidade Para a nossa cidade Que vai crescer Eu quero dizer A todos vocês aqui Que eu estou empenhado Agora em buscar Quase 50 milhões De reais Para saneamento Estação de tratamento E avanços Da Sanepar Para a nossa cidade Vamos conquistar Uma questão de logística Até porque A cooperativa Vai ter Mais de 900 Caminhões Circulando Todos os dias Aqui levando Suínos Trazendo ração Câmeras frias Passando pelo nosso Município E nós temos que tirar Essa logística De dentro da cidade Isso vai trazer Muita coisa Que possa atrapalhar O nosso dia a dia Aqui do comércio Um contorno sul O contorno sul Verdadeiro contorno Quase 70 milhões De reais Para a gente Desde lá Do Santa Rita Fazer o contorno Sair lá Por fora Passar por duas pontes Para sair lá Viu Pedrinho Vocês ainda Vocês começam A sair fumaça Da cabeça de vocês Para achar Mecanismo Para nós Sair lá atrás Da subestação Da Copel Para eles Sair Para jesuítas Para a gente Tirar esse trânsito Pesado Essa logística Pesada Que a nossa região Por causa do frigorífico Vai ter Então só aí São mais de 100 milhões De reais Que nós vamos disponibilizar Daqui a alguns dias O governador Vem aqui para nós Inaugurar Os 10 leitos De UTI Que estão ali Só aí entrar Aqui no hospital Que vocês vão ver Os leitos já estão Instalados Né Rodinho Está lá pronto Para nós inaugurar E começar a salvar vidas Não só de assistir A Tua Grande Da região Então esse é o trabalho Que nós estamos Fazendo lá Em Curitiba Para trazer riqueza Recursos Qualidade de vida Obras estruturantes Para a região Mas acima de tudo Olhando Mesmo colocando Muita luz Na nossa cidade De Assis-Chateaubriã Para trazer muitos recursos Para a gente avançar Ainda mais Que Deus possa continuar Abençoando sempre Essa cidade A cidade que eu amo Que eu dou a minha vida A minha alma Por esse município O município de Assis Não pode parar Tem que continuar Olhando para frente Festa Tem que continuar Como nós fazemos Com qualidade Com dedicação E festa Para todos Principalmente Para os mais humildes E acima de tudo Arrecadando Todos esses recursos E entregando Todos esses cheques Para essas entidades Que eu quero aqui Paragregar Que continuam Que continuam fazendo Abençoando Abençoando a Cama Estrativa E agora vamos Estarão ali Noite Eduardo Costa Na sexta-feira No dia 18 Raça Negra Sexta-feira E no dia 19 Sábado Tem a dupla César Menotti E Fabiano Entre tantas outras atrações No 53º Aniversário de Assis Outubriã Com a 30ª Festa das Nações E a 31ª Exposição Comercial E Industrial Lançada A Expo 2019